Um candidato que não apresentou diploma exigido por edital de concurso no Pará não poderá assumir o cargo. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e quem explica o caso é a repórter Fátima Uchoa. O requisito para ingresso no cargo de professor na área de áudio e tecnologia musical em concurso público da Universidade Federal do Pará era a graduação em engenharia de áudio ou em música. Só que o candidato pretendia que fosse aceito como válido o diploma de engenharia de telecomunicação. Para isso, argumentou que esse profissional estaria apto a executar atividades relacionadas a áudio e também alegou não existir curso superior em engenharia de áudio, reconhecido pelo Ministério da Educação. Mas a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido do candidato. O relator desembargador federal Rafael Paulo Soares Pinto observou que está expresso no edital o requisito da graduação em música ou engenharia de áudio, não sendo admitido os outros cursos. Ainda para o magistrado, permitir que esse participante não entregue a graduação exigida no edital violaria o princípio da isonomia ao colocá-lo em situação diferenciada dos demais candidatos. Com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o relator ainda destacou que, em concurso público, prevalecem as condições estabelecidas no edital e estas devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo poder público como pelos candidatos.